Outra parceria também que a gente fala muito com você é das nossas campanhas solidárias, né? Estamos na Maratona da Solidariedade e a NDTV, além da sua parceria aí, você que ajuda, tem muitos outros parceiros também. A gente já conheceu a CETEG e hoje nós vamos ver que a ROGE também é fundamental, viu? Para que as doações cheguem até as famílias carentes. Há 21 anos, a Associação Rádio Operadores é uma parceria e tanto com as campanhas solidárias do Grupo ND. Com a Maratona da Solidariedade, não é diferente. Agora, para o Natal 2022, o apoio é para o maior número possível de cestas básicas. Só de associados são cerca de 30 famílias envolvidas, mas seu Hamilton sempre vai atrás demais. Prova disso são as carreatas. Tanta parceria que rendem histórias emocionantes. Eu vou te contar rapidinho, eu puxo sempre as carreatas, né? Eu faço itinerário e fico puxando as carreatas. E ali na rua, Agulhas Negras, uma senhora parada no meio da rua, no canto da rua, assim, com um pacotinho na mão amarrado. E eu perguntei, eu pensei que ela queria alguma doação. Ela disse, não, meu filho, é que eu comprei um pacotinho de feijão e fiquei com meio pacote. Será que você aceita meio pacotinho? Posso doar? Eu disse, valeu a nossa carreata inteira aquilo ali. A gente até ficou emocionado no dia, né? Porque ela tinha tão pouco para dar e estava querendo ajudar a gente, aquelas pessoas realmente que estavam precisando. O rádio operador Alexandre foi contagiado pela solidariedade. Ajuda que ele, inclusive, faz questão de convidar para quem puder também participar. O pessoal pode participar na carreira do dia 4 de dezembro. Para todo mundo ajudar. Estamos juntos. E a Maratona está com tudo nos pontos de coleta pela cidade e logo mais com a carreata. Tanto sucesso graças a parceiros tão especiais, como a Roge, seu Hamilton. E a gente vai para as ruas, vai passar nos mesmos itinerários. O pessoal é fiel com a nossa carreata, é fiel com a solidariedade. E só agradecer esse povo grande, tem um coração imenso aí, né? E a gente cada vez mais fica sensibilizado também, né? E sensibiliza as pessoas e sensibilizado com a atuação de todas essas pessoas que fazem as doações para a gente. É muita gente doando, realmente, você pode ver, aí vai verificar no dia aí. É muito alimento, é muita doação. E não vem só alimento, vem mais coisa. Mas agora realmente é o alimento. E a gente vai converter isso em cestas básicas e depois direcionar para aquelas entidades que realmente estão cadastradas e estão precisando daquelas famílias aí. Desde a aldeia indígena que a gente já adotou faz cinco anos. Seu Hamilton e todo o pessoal da Roge, sensacional sempre o trabalho, o envolvimento de vocês. Não é à toa que há décadas faz parte dessa parceria consolidada aqui com o nosso grupo ND e com quem também faz a doação. Agora a história ali, né? Tinha um quilo, repartiu meio quilo, 500 gramas e fez a parte dela. Quer convite melhor para inspirar você? Eu falo aqui, vira e mexe, é um saquinho de arroz. Ela foi lá e o saquinho dela de feijão, ela ainda dividiu e fez o que ela pôde. Todo mundo sempre tem um pouquinho para poder compartilhar com alguém que não tem nada. Nem esses 500 gramas e que chegaram lá para ajudar. Então são histórias como o do seu Hamilton que ele coleciona de forma inspiradora e a todos nós também para ajudarmos. Aqui na Maratona da Solidariedade, a gente sempre faz questão também, ó. Você doa, vai lá numa caixa, deixa a sua entrega, né? Não precisa ser a cesta básica toda, viu, gente? Pode ser só ali um saco de feijão que você já vai estar ajudando e muito, se é o que neste momento você pode ajudar. E a entrega, a gente sempre faz questão de mostrar, porque são entidades que atuam aqui na cidade e pessoas, famílias que estão carentes do que é tão básico, o alimento. Para você encontrar uma caixa igual essas aí que você está vendo, inclusive com esse símbolo da nossa campanha, né? Todos os pontos de coleta estão disponíveis no nosso portal. Esse símbolo aí, ó, das mãos e esse coração aí no meio, é onde você, por acaso, encontrar alguma caixa, é onde você pode deixar a sua doação para a nossa maratona. Clicou em Joinville, olha a lista, que não para, não para, vai descendo, vai subindo ali a tela e vão aparecendo vários, vários locais em que você pode ajudar. E a gente passa, assim, rápido mesmo, para você ver o quanto tem de locais. Vai até o nosso portal e olha com calma, olha certinho para ver, porque tem, ó, área central, tem a superótica São José na Rua do Príncipe, tem no Shopping Miller também, tem também na 9 de março, vários pontos para você ajudar. Postos de combustíveis também participando com a gente, ou seja, lugar, tenho certeza que não falta para você deixar a sua contribuição e a gente juntos transformar, ajudar o Natal, essa época de fim de ano, não é só a noite de Natal, mas essa época de fim de ano para as famílias.